E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando o servidor MTA Battle Royale. Esse servidor aqui, pra quem não conhece, é o servidor do Prats e dos amigos dele. É um servidor focado assim no H1Z1 Battle Royale, né? Ele foi feito pra ser parecido com o H1Z1 Battle Royale. E aqui no MT é um servidor bem diferente, bem inovador. Acho que o que eu conheço é o único nesse estilo. E tem muita gente aí que já me pediu pra jogar aqui. Eu tinha jogado aqui um tempo atrás, mas eu gravei, mas acabei não saindo bem nas partidas, não postei. Mas vou aproveitar esse vídeo aqui pra dar alguns avisos bem importantes e também depois eu vou... Já vai começar a partida daqui a pouco. Depois eu vou ali numa partida, vamos tentar vencer, né? Vamos já tentar começar bem aqui no servidor. Primeiro aviso, como vocês podem ver, é essa camiseta aqui do meu canal, galera. É feita pelo Prats. O Prats fez a camiseta em Chester Gaming. Então, antes de tudo, muito obrigado a ele, né? Ficou bem massa. E o que eu tinha que falar também? Segundo aviso é que nesse sábado agora vai ter uma live lá no canal do Prats. Pra quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, mas pra quem não conhece é o canal Prats Play. Eu vou deixar aí na descrição, ele vai fazer a live. E eu acho que eu vou estar lá participando, né? Se der tudo certo, espero que dê. É que pra mim, assim, eu sou meio... A minha vida, assim, é um pouco diferente, né? Eu não tenho as coisas planejadas, assim. Do nada eu tenho que sair às vezes. Mas eu vou fazer de tudo aí pra poder estar no sábado participando da live. Mas eu acho que ele vai fazer do mesmo jeito, né? Espero que eu consiga participar. Nesse sábado, então, eu vou postar esse vídeo aqui sexta-feira, eu acho. E aí no sábado já é a live. Eu não sei o horário ainda. Ainda não tá planejado o horário. Nesse horário que eu tô gravando aqui. Mas depois que eu souber, eu vou postar uma imagem lá na minha página do Facebook. Avisando, né? Direitinho. Então, depois acompanha a página aí também. Tá tudo aí na descrição. E é o seguinte. Eu acho... Se der tudo certo, então a gente vai estar jogando lá. Assistam do mesmo jeito, né? Mas eu acho que eu vou estar lá, sim. E aí vamos tentar lotar o servidor aí. Porque a chance aí pra vocês que adoram me caçar no servidor. Eu vou estar jogando aqui. Eu vou botar meu nick direitinho pra verem quando eu morri, né? Então aí depois, no dia lá, eu vou botar meu nick. Pra fazer um PVP louco aqui no servidor, né? O servidor já é bem cheio. Imagina no dia da live, né? Vai estar massa. Então vai estar tudo aí na descrição de importante. E mais avisos aí eu dou na minha página lá. No Facebook. E é isso aí. Então vou esperar que começar a partida. E assim que começar eu volto. Porque eu vou tentar já ganhar a primeira, galera. Já vamos gravar aí. Vamos tentar ganhar a primeira partida. Então falta três minutos aí e já volto. Bom, galera. Voltando aqui, já vai começar aí a partida. Já vão cair de paraquedas. Então... Nossa, o carinha pulou, ficou em cima aqui, ó. Então vamos esperar, né? Deve faltar alguns segundos aí. Tentar pular igual ele. Não deu. Aí vamos ver. Nossa, nasci em LV. Eu não gosto muito de LV pra lutear. Eu prefiro LS. Eu acho que aqui pra cima, lá pra cima tem um carro, né? Ali tem um, ó. Aí, esperei cair bem. É, não precisa abrir o paraquedas tão alto, galera. Dá pra abrir pertinho do chão. Não muito, né? Também. Senão morre. Mas dá pra cair pertinho do chão. Então eu já até esperei, né? Aqui já tem algumas coisas. Vamos pegar. Depois vamos pegar esse carro. É... Lá em LS tem uma parte de LS que eu gosto de lutear. Eu gosto de cair por lá porque é muito bom. Vem muito item. Arma, munição. Das melhores, né? Deixa eu arrumar aqui. Opa. Tem item aqui, ó. Essas casinhas tem coisa. Até vou ficar por aqui um pouquinho. Pra pegar. Tem capacete. Já vamos usar aqui, ó. Eu não gosto muito de 12 e pistola, né? Ó, tem coisa aqui também. Bandagem, munição de M4. Mas vamos pegar. Essas 12, essas pistolas aí por enquanto, né? Molotov. Porque no início, assim, qualquer coisa serve, né? Caso a gente veja algum player. Mas depois eu vou... O negócio é pegar M4. Ó, colete. Tive sorte. O negócio é pegar M4. Vou dropar esses daqui, ó. Bom, munição de MP5. Até agora... Arma boa ainda não tenho, né? Pistolinha. 12. Granada. Por enquanto, não. Vamos lá, então. Vamos dar uma volta mais pra cima ali de LV. Porque eu acho que pra lá, assim, eu consigo loot melhor, né? Que é isso aqui. Modo 12. Peraí que tem que sair desse negócio aqui que eu me... Prendi, né? Vamos sair daqui. Vamos ali pra cima de LV. Que eu acho mais fácil pra lootear. Depois vamos... É... Mais pro meio do mapa, né? Eu não gosto de ficar muito pelas bordas. Se dá algum problema aí com o carro, estraga o carro, explode. É... Já era, né? Aí depois pra correr do gás é complicado. O gás é bem rápido. Então vamos... Opa. É 12. Ó, tem uma ambulância ali também. Vamos deixar. A minha intenção era explodir esses veículos que eu não tô usando. Porque aí... Se vem outro cara, ele não vai pegar, né? Ele tá explodido. Mas o problema é... Ué, eu ouvi tiro. Ah, tem um carinha ali, ó. Já vamos eliminar ele. Matei. Ah, ainda bem que ele não tava de capacete, galera. Aqui, ó. Tudo que ele tinha. Coisa boa. Pegar os loot dos outros. Dropar isso. Dropar. Dropar. Equipar. Aí vamos pegar... Sei lá. Parece que eu tinha ouvido um tiro naquela hora. Mais um colete. MP5. Acho que eu peguei tudo já. Bom. Ele já deve ter luteado toda essa rua. Vamos pra um lugar diferente. É, tem airdrop aqui no servidor, né? A gente pode chamar airdrop. Eu tenho, acho que uns 3 ou 4 aqui. Guardados. Mas eu não vou usar ainda nesse vídeo. Vamos deixar pra... É, outro vídeo aí, né? Uma outra oportunidade. Nesse vídeo eu tô gravando meio na correria. É até pra falar isso aí. Independente do que acontecer. É, se eu morrer... Ó, tem uma granada ali. Vamos pegar. Não sei. Independente do que acontecer aí. Eu vou postar esse vídeo assim. Eu não vou tentar gravar muitas partidas. Porque eu não tô com muito tempo, né? Mas um dia aí que tiver melhor... Eu... Eu gravo umas vitórias, né? Pra ficar massa. Munição de sniper. Vamos usar essas granadas. Aí. Aí, munição de MP5. Aqui. Eu tô com... É, cadê minha AK? Eu não acredito. Não tinha munição da AK? Que estranho. Bom, agora eu peguei, né? Vamos ver. Ah, não tem munição de AK? Eu me confundi. Eu preciso de uma M4. Então, acho que M4 também não tem aqui no inventário. Tentar conseguir uma M4 aí. Ahn... Vamos ver pra onde que eu posso ir. Ó, um carinha chamando airdrop. Tá indo ali no mapa, ó. Lá perto da 5-1. Poderia seguir, né? Não é que tá longe. Se fosse perto, poderia seguir pra matar o cara. Quando ele fosse pegar. Ó, outro airdrop. Tão chamando lá, ó. Vamos aqui pra cidade da galinha. Dropar esse negócio. Vamos pra cidade da galinha. Vamos ver se a gente pega alguma coisa por aqui rapidinho. Ó, 3 minutos. Quando tiver 1 minuto pro gás, eu vou pra Forte Carson. E vamos ver se por lá a gente consegue mais coisas, né? Pois é. Tem que conseguir uma M4. Quanto spent eu tenho de M4? 2. Nossa, tem pouco. Pensei que eu tinha mais coisa. Não sei o que aconteceu. Vamos ver o que a gente consegue por aí, né? Ah, o negócio é ter bastante item já. De começo. Tô lá com um colete. Tá, um colete meio, mais ou menos. Não sei, um colete. Não me lembro se eu já tinha antes de equipar aquele do carinha que eu peguei. Mas dá pra equipar vários coletes, né? E aumentar o nível ali da proteção. Vou descer aqui pra lootear. Acho que não vai ter ninguém por essa cidade. Eleição de deserto, molotov. Tentar conseguir uma M4 aqui. Pelo menos eu tenho bastante bala de MP5, né? Que isso, ó. Nossa, deu várias mensagens de loot. Será que... Algum player que largou aquilo? Um monte, sim. Não sei. É... Nós vamos... Tentar pegar... É que estranho. Tá dropando muito loot, galera. Eu acho que isso aqui não é normal. Eu acho que... Essa atualização que teve em 1.4... Eu acho que ainda... Eles têm que corrigir algumas coisas, né? Pelo que eu tinha entendido. Então talvez você tá dropando mais loot aqui do que normal, né? Tem muito loot espalhado. Eu acho que isso não é muito normal. Mas eu... O Pratis mesmo disse que... Em breve eles já vão arrumar, né? Até... Eu tô gravando esse vídeo na sexta... Na quinta-feira. Eu acho que provavelmente no dia da live, sábado. Já vai tá resolvido. Alguns bugs. Mas não é nada que atrapalhe, né? Pô, eu não achei uma M4 aqui. Tem que pegar meu carro e ir embora. Não é nada. Essa cidade aqui não foi muito boa. Vamos pegar o carro. Vamos lá pra Fort Carson. Faltam minutos aí... Um minuto aí pro gás. E depois tentar matar player também. Porque aí pega os loot do player, né? Pois é. Não tive muita sorte aqui nessa cidade. Vamos equipar aqui munição de... MP5. Essa granada. Eu já tenho a granada equipada. Eu vou largar esse Molotov. Largar isso. Isso. Aí. Opa, peraí. Ah não, eu não tenho munição da AK. Eu tenho AK. Mas não tenho munição. E tenho munição de M4. Mas não tenho arma, né? Então, vamos tentar descer aqui sem explodir o carro. E vamos lá pra Fort Carson. Aí. Não, carrinho. Tá louco? Não, ficar a pé aqui é complicado, galera. Ó, um aero drop indo aqui do meu lado. Ó lá que massa. Passou. Não vai dar tempo de acompanhar. É muito rápido. Mas vamos ver. Quando vem cá é perto. Tô passando ali perto da 5-1. Ó. Já tá a marcação lá embaixo. Ó. Ah, meu carrinho travou aqui agora. É. Talvez é longe esse aero drop. Deixa ele. Já tá a marcação lá. Mais ou menos no meio do mapa. Um pouco pra direita. Vamos passar ali pra Fort Carson. Tentar pegar alguma coisa ali. Uma M4. Porque já tô perdendo as esperanças de encontrar o loot, né? Ó o carrinho aqui, ó. Não, não derrapa, cara. Vamos deixar ele ali. Deixa ele correr. Vamos pra Fort Carson aqui rapidinho. Dar uma passada rápida por ali. Eu nem vou tentar atirar naquele cara. Porque vai que ele exploda o meu carro, né? Eu vou ficar a pé. Por enquanto eu prefiro não ficar no PVP, né? No início assim eu gosto de lootear. É. Encontrar uma posição boa pra depois. Não, nada de M4. Pra depois procurar os carinhas. Aí eu desço do carro e vou procurar os caras, né? Ah, é uma 12. Cadê esse M4? Não, não pode ser, galera. Quero M4. Aqui tem uma M4. Aí. Ainda bem. M4. Vem M4. Bom, tem pouca bala. Tem 80 balas apenas. Mas. Espero aí que. Dê pra matar alguém, né? Tem 22 players. Tem bastante player. Deixa eu ver aqui. Um local. Vou por essa ponte aqui, ó. Normalmente os carinhas ficam camperando nas pontes. Eu faço isso também. Porque às vezes os gás estão pela volta e aí sobram uma ponte no meio. Sempre vai ter alguém de carro. Olha lá, ó. Sempre vai ter alguém de carro que vai querer passar por aquela ponte, né? Aí é bom camperar nas pontes. Aquele carro ali já tá indo. Ó. Vai parar lá. Não, não vai pra água, carrinho. Droga. Ah. O que é isso? Acho que nem tá pegando lá. É um grupo, galera. É um grupo. Não vai dar. Ah, da onde? Sério? Da onde veio aquele tiro? Não sei. Não pode estar pegando tão longe. Como assim? Ah, deixa aquele cara ali, ó. Pode ser que ele se distraia com aquele player. E aí eu... Ah. Morre. Matei. Bom, tem os amigos dele, né? Ó. Eita, dois carros. Tomara que dê treta entre eles lá. Que eu vou pegar esse loot aqui rapidão. Esse aqui tava cheio de coisa. Peguei, peguei. Ó, os caras fazendo barreira ali, ó. Como aquele cara não morreu? Matei, matei. Ah, já ia dizer como o cara não morreu explodido. Acho que tá vindo outro carro. A missão de AK. Vamos ter que equipar AK. Aí. Vamos lá, galera. Vamos lá. Tá no desespero total aqui, mas tá dando certo. Era um grupo. Eu acho que morreu todo mundo, né? Cadê o gás? Eita, o gás tá chegando. Estranho. Parecia que tinha visto um carinha ali. O gás tá chegando aqui. Vamos pegar esses loot rapidão. Pegar tudo o que der. Vem, 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 vem. Munição de AK. Mais uma. MP5. Ok. Mas cadê as munições da M4? Acho que essa aqui, ó. Não, era de 12. Vamos ter que ir a pé. Correr pra lá rapidão. Porque o gás tá chegando, galera. Ah, que desespero que dá. Morreu um carinha por aqui, ó. Bom, tem bastante munição de AK. Mas se eu não me engano, a M4, ela tem um... Ela alcança mais longe, né? Não sei. Era assim, pelo menos. Não sei depois da atualização. Mas vamos correr pra lá, galera. Porque tá tenso agora. A fumaça tá vindo atrás de mim ali, ó. O gás, né? Não dá pra ver. Mas... Dá pra cuidar aqui pelo mapa. Será que eu vou chegar lá a tempo? Espero que sim. Tem 6 players. É a minha chance de ganhar, galera. Eu acho que eu tô bem de item. Nem sei. Perdi meu colete. Os caras me dando tiro naquela hora. Perdi meu colete. Perdi meu carro. Mas tô de capacete. E tenho aqui algumas munições de AK, né? Ah, tinha que achar um veículo aqui por esses lados. É difícil porque... Provavelmente já passou bastante player por aqui. Mas vamos ver se eu acho, né? E aí sim. Senão capaz de eu morrer pro gás. Não sei nem o que eu tenho de kit médico, de bandagem. Depois eu vejo melhor. Não vou nem parar. Não vou parar sim. Eita, não tá abrindo o inventário? Por que que não tá abrindo? Ah, não acredito, galera. Olha. Ah, deu uma lagada aqui. Nossa, eu diria que tinha caído a minha internet. Que aí sim. Aí já era. Perder todo o meu sofrimento aqui. Mas volto, ó. Não sei o que aconteceu. Espero que não aconteça de novo. Não vou nem olhar o inventário. Agora já era. Vamos assim mesmo. É... Sei lá. Eu acho que eu nem dei corte no vídeo, né? Ficou um vídeo inteiro aí. Porque depois... Olha lá onde tem um cara lá em cima. Depois começou essa treta aqui. Eu não consegui nem parar. E agora o gás tá vindo por trás aqui de mim, ó. Vou meio escondido aqui. Porque tenho medo que esse cara... Olhe pra trás e me veja. Que aí eu tô numa posição ruim. Ah, tem cinco players vivos. Cadê? Opa. Calma. Mais pra cá. Tem que ficar olhando aqui no mapa. Um pouquinho pra esquerda aqui. Que o gás tá vindo, galera. Cadê o carinha que tava aqui, ó. Ele pode... Ó, tem um carro ali, ó. O cara pode ter sniper. É perigoso, né? Não dá pra arriscar muito. Quatro vivos, galera. Eu e mais três. Espero que não me peguem pelas costas. Aqui, ó. Matei. Menos um. Olha lá onde tá o outro. Bom, agora já dá pra ver no GPS. Eu tenho medo que esse cara tenha M4. Porque a minha arma não pega longe, né? Eu e mais um, galera. Só eu e mais um. É a minha chance aí de ganhar. Não acredito. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tô vendo ele. Pulou pra cá. Pulou pra cá. Matei. Ganhei, galera. Aí, galera. Primeira partida aí já ganhamos. Minha, nossa. Foi tenso. Foi tenso, mas ganhamos, galera. Ó, quem ganha fica com o capacete aqui no lobby. Olha só que massa. É, então é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo agora. Não vou jogar mais uma partida, né? Mas foi bem massa. Matamos um clã lá que tava junto. Depois mais uns carinhas. É, vou tentar gravar mais aí. Mais vitórias. Isso aqui foi pura sorte mesmo. Porque eu não tava imaginando que eu ia ganhar já essa partida primeira que eu gravo, né? Então, mas eu já tinha jogado antes. Então, nos próximos vídeos aí eu vou tentar caprichar um pouco mais, né? Quem sabe gravar umas duas partidas. Duas vitórias. Não sei como é que eu vou fazer. Mas foi massa. Espero aí que tenham gostado. É, então... Live aí no sábado. Se tudo der certo. Não tenho horário ainda, mas vou avisar na página. Lá no canal do Prats. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.